Há tiros aqui na capital. A gente vem de uma semana com muita violência. Todos os dias estamos noticiando homicídios. E é triste, lamentável esse fato. Ontem foi a vez da ladeira do Rangel, próxima ali da Rua da Mata. Segundo a polícia, a vítima não morava no local e estava sem identificação. Ela morreu com vários tiros. Segundo testemunhas, a vítima saiu daqui de dentro da mata, sendo perseguida por vários indivíduos. Quantos? A gente não sabe informar, o pessoal não afirmou, não informou pra gente, certo? Ninguém conhece, não chegou nenhum familiar, não foi possível identificar a vítima até agora. Agora é um rapaz jovem, né? Aparentemente, menos de 40 anos. E não tem como dizer se ele tem participação com o crime, tendo visto que ninguém conhece. A experiência acabou de ser realizada, nenhum documento foi localizado em poder do mesmo. Poucas informações, aliás, como é de costuma aqui nessa região. Informes ainda não confirmados, não conto que ele teria saído correndo de dentro da mata e teria sido perseguido. E aqui, alvejado por diversos disparos, é só o que a gente tem até o presente momento. Por um tiro na cabeça, né? Isso, isso. Fatal, né? Na região, basicamente. Basicamente, ele teria sido perseguido, alguém teria corrido atrás dele, é o que teria alcançado e o atingido por diversos disparos de arma de fogo. Eu imagino o desespero que uma pessoa como essa passa, né? Sabendo do que vai acontecer, que tem alguém tentando matá-lo, correndo e sendo perseguido. Imagine a agonia que uma criatura dessa passou. Isso é um exemplo pra mim e pra você. Muitas vezes trilhamos caminhos errados que só nos traz consequências terríveis. Eu não sei qual foi o caminho que esse jovem trilhou, que esse homem trilhou, mas, pelo jeito, não foi um caminho muito bom. Vinha sendo perseguido aí, de dentro da mata, não se sabe o que estava acontecendo. A família que tiver um parente desaparecido, tá? E que, porventura, puder ir ao Gemol pra reconhecer o corpo, porque até o momento não se tem identificação, tá bom? Agora, olha essa tragédia no bairro de Valentina de Figueiredo.